Recebi a solidariedade dos meus colegas de todo o Brasil. Eu fui polenta, fui costume, fui topecente, não é não? E assim mesmo. Ainda acho que eu sou ruim. Fui superintendente de Cajazeiras, 5 anos. 16 municípios sob a minha jurisdição. Fui superintendente de Guarabeira. 26 municípios que onde eu passei, não deixei mancha. Nem pra minha família, nem pros meus colegas advogados. Então, eu me despeço dos meus colegas, dos meus coterrâneos. Eu sinto tomar essa atitude. Eu não posso perder meu patrimônio. O dinheiro que eu ganho nessa casa lotérica é mil reais. Porque a renda é pequena. E agora mesmo, eles querem que eu abra o caixa. Quer dizer, é mais mil e trânsito, mas a grandeira acabou isso, né? Eles não olham o estado do município, a pobreza de todos os meus coterrâneos. Não pensam nisso. Então, já estou com 85 anos. Posso ajudar. Mas eu entrego o destino dessa terra. A juventude de minha terra. Aprendam a protestar. Eu disse na homenagem que recebi do prefeito e da Câmara Municipal, que os vereadores deixassem ser vereador Lagatixa. Tudo eles combinavam. Não é? A Lagatixa não combina com tudo que lá vem no mundo? Então, eu disse eles que levantassem a voz. Eu lutei por essa estrada que me liga Malta até a Vista Serrana. Saí em cima de cinco caminhões daqui de Malta. Dois cedidos por Enéas Marques de Souza. Três cedidos por Adão Beto e Lucena. Fui no caminhão para alistar o pessoal para fazer a estrada de Chico. As obras de caço de orientação de Eloy Marques de Souza. Acompanhei o prefeito desta terra. Quando isso braga, eu não vou dizer o nome. Mandou os carros tudo preparados para fazer a estrada. Ele saiu do centro dessa cidade de Betano. De que? Não queria beleza. Brigou. O prefeito diz que eu queria. O deputado Carlos Dunga queria. Mas ele não aceitava. Então os carros voltaram. E a estrada de Estrela é o único prefeito. Eu estou deixando essas minhas declarações. Unicando a vocês que eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu fiz três punos de safena. Uma mamara e uma capacha. Fiz já três rapazes de grosta porque minha próstata estava muito extensa. Mas estou me recuperando. Felicidade para vocês. Respeito a funcionária enquanto ela foi minha funcionária. Não agridam. Porque ela foi honesta. Porque ela é honesta. Além de todas essas qualidades. Ela é uma criatura de qualidade e competente. Muito obrigado. Pouco de Malta. Muito obrigado mesmo. Isto está sendo gravado. Entrega aqui a meu colega. Depois ele me entrega uma cópia. Quando quiser ouvir. Eu posso ceder. Se você quiser tirar duas. Entregar uma pessoa de Malta. Para ficar ouvindo. Aqueles que não vieram. A oportunidade de comparecer. Agradeço ao prefeito. A cidade. Aos vereadores. Ao povo de Malta. Que aquilo que eu ainda puder fazer. Eu ainda faço na minha terra. Eu amo essa terra. Eu amo esse povo. Eu fiz tudo isso. E me desiste em vocês. Mas aparece o inimigo de Malta. Inimigo de vocês. Quantos vocês vão gastar daqui para a Pátio? A incerteza. As condições de saúde de cada um. Mas eu entrego. E quem quiser. Mas não se engane. Que vocês não ganham dinheiro por loteria. Se eu puder ainda. Querei fazer um pronunciamento. Na Rádio de Pátio. Mas. Isso aqui. Eu deixo. Essa homenagem. Para vocês. Lutem. Lutem. Que vocês já estarão. Eu lutei pela emancipação política. Vocês não sabem o quanto eu sofri. Não sabem quantas perseguições eu sofri. E a quem eu votei. Mandam me matar várias vezes. Muito obrigado. 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 E assim acabamos de ouvir. Domingão. É injusta. Com Domingão. Com sua realidade de vida. Portanto. Gente. Está aí. O esclarecimento. Domingão. Também. Comentou a respeito. Da competência. Da honestidade. Da sua funcionária. Isabela. Então. Não há mais o que questionar. A respeito. Da conduta. Da honestidade. Aí. De Isabela. Portanto. Domingão. Malta. Só tenho a agradecer. Pelo seu esforço. Pelo seu trabalho. Pela sua competência. Que Deus lhe dê. Muitos anos de vida. E saúde. Para você continuar. Sua jornada. Aumenta aí. Fábio. Aumenta aí.